Fala galera do YouTube! Estamos aqui para mais um vídeo do seu canal Eliton Sorriso Construções. Pessoal, hoje estou aqui para falar desse novo disco aqui, que é o lançamento da Makita. É um novo disco para corte de madeira. Como vocês estão vendo, ele é diferente daquele outro. Aquele outro, ele possui dentes, só que esse disco aqui, ele não é apropriado para a Serra Mármore. Por quê? Porque ele roda em uma rotação mais baixa que a Serra Mármore. A Serra Mármore roda em uma rotação mais alta. E aí o que os fabricantes fizeram? Eles lançaram esse disco aqui. Que ele já é na rotação apropriada de 3.800 RPM. Ele tanto é para madeira, como para plástico, PVC. E esse aqui não, esse aqui é só para madeira. Só que esse aqui, pessoal, ele tem uma desvantagem. Para aquele disco ali que é o lançamento da Makita. Esse disco aqui, quando você vai cortar com ele, ele dá aquele estranco. Aquele estranco que você está cortando, a Makita volta, o que causa muitos acidentes nas construções. E por isso que daí os fabricantes lançaram esse disco aqui. Esse disco aqui, o que ele tem de novidade? Ele é fabricado com tugstênio. É um tugstênio, é um tipo de metal resistente. Que é soldado aqui na ponta. Aqui é esses... Esses negocinhos aqui, ó. É soldado a laser. Na ponta desse disco. Esse disco aqui, pessoal, ele corta a madeira com mais facilidade. E sem deixar aquelas marcas e um corte mais perfeito. Eu vou fazer um teste aqui para vocês. Na madeira aqui, eu estou com uma talbinha aqui, ó. Que eu peguei. Vocês nunca cortem a talbinha com cimento. Eu raspei todo o cimento. E eu marquei aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Na Serra Márvara. Esse disco antigo aqui, pessoal, ele vai ser tirado de comercialização. Vai ser somente esse aqui agora. Porque esse aqui, ele não dá os trancos que esse aqui dá. Porque ele já é próprio para a Serra Márvara. Esse aqui, ele não é próprio para a Serra Márvara. Esse aqui foi uma invenção que eles inventaram para poder ajudar na construção. Para ficar uma ferramenta multiuso. Mas só que ele não é apropriado para a Serra Márvara. Esse é um disco para circular. A Serra Márvara, na verdade, ela foi feita para cortar piso. Mas aí agora os fabricantes lançavam esse novo disco aqui. Vocês podem ver que ele parece um disco de concreto. Mas na verdade ele é para madeira. Então eu vou fazer um corte aqui para vocês verem como é que é. A diferença que ele tem. Ele não dá só alavanco. Corta com mais facilidade e mais rapidez. Vamos trocar esse disco, tirar ele. Então como eu falei para vocês, esse disco aqui vai sair de uso do mercado. Vai sair de venda. Vai ser parado a fabricação dele. E vai ser substituído por esse outro. Vamos colocá-lo. Vocês sempre colocam aqui com essa setinha do disco aqui para frente. Que é o lado que gira o disco. Sempre vocês desliguem da tomada quando você for trocar um disco. Porque é uma ferramenta muito perigosa essa Serra Márvara. Verifique bem se está bem encaixada. E vamos apertar bem. Bem apertado. Está pronto para o corte. Vamos lá para o corte então. Pessoal, não se esqueça de colocar o óculos de proteção. Essa minha maquita aqui, ela está adaptada aqui com este disjuntor porque estragou o gatilho dela. Olha aí pessoal, olha que corte perfeito. Não fica preto igual no outro disco. E lisinho. Não é o maior acabamento nos cortes. Você pode cortar madeirite que não vai fazer aquelas... Deixar a casa rebarbona que fica esse outro aqui. E não dá aquele solavanco para trás. Que é o que causa muito acidente. Nos pessoal que mexe com construção civil. E é isso aí pessoal. Mais uma dica legal aí para vocês. Para você estar adquirindo esse disco. Que é melhor, né? É um lançamento novo, uma novidade aí na construção. Vocês, meus amigos aí pedreiros. Vocês podem estar adquirindo esse novo disco aqui. Muito mais e melhor. É o lançamento. Novidade aí da maquita. E é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E deixe seu like.